Recentemente, agora, na Amazônia Equatorial, foi divulgada uma nota em que encontraram uma cidade com mais de 2.500 anos. Não chega nem aos pés do que está aí embaixo dessa selva. É muito grande isso. Assim, vocês não fazem ideia. E fica num local inócio que não tem acesso. Se não for por aeronave, não tem acesso por rios e muito menos por meios terrestres. O que a gente está vendo aí? Aqui nós estamos vendo as famosas quadras. Já já vai aparecer as ruas retas. Como vocês podem ver. Essas linhas retas, elas têm a maior, tem 27 quilômetros. Cada quadra dessa, ela tem 450 metros por 650 metros de comprimento e 150 de altura. Elton, como vocês sabem disso? Foi feito o LIDAR, que é o LIDAR Tech Rehange. Foi passado o LIDAR nessa região e que revelou essas estruturas abaixo da selva. Só que qual que era a grande preocupação nossa? Não havia espaço e local nenhum para fazermos esse tipo de operação. Infiltração por rapel. Ou fast rope, descida rápida, por cabo. Então nós tivemos que achar um local mais próximo. Já um descampado. Olha só, isso aí são ruas. E olha que interessante. Quando eu vi isso aqui pela primeira vez, eu fiquei assim, nossa. Isso aí realmente é incrível. Porque recentemente agora, na Amazônia Equatorial, foi divulgada uma nota em que encontraram uma cidade com mais de 2.500 anos. Não chega nem aos pés do que está aí embaixo dessa selva. É muito grande isso. Assim, vocês não fazem ideia. E fica num local inóspito, que não tem acesso. Se não for por aeronave, não tem acesso por rios e muito menos por meios terrestres. Então os dois tipos de... Embaixo dessa imagem aí, que a gente está vendo essa depressão, que são as ruas, né? Você falou que chegam a ter 27 quilômetros de comprimento. Embaixo dessa selva aí, tem uma cidade? Existem estruturas escalonadas. Tudo indica que pode ser pirâmides, né? Só vamos saber exatamente o seu formato após aí um projeto específico na área. Mas quando nós fizemos essa infiltração nesse local, eu, o Bacelar e o Wallace, e o Saulo. Eu, o Bacelar e o Saulo, nós somos de operações especiais. Então nós já estamos acostumados. Nós ficamos, assim, impressionados. É imenso isso aqui. Vocês não fazem ideia. É só vocês calcularem. 450 metros por 650 e 150 de altura. E esse relevo que existe aqui, essas árvores, são árvores de um diâmetro muito curto, que caracteriza o quê? Que não há solo. Porque se tivesse solo, se isso aqui fosse solo, Primeiramente, não existiria esse formato, porque ali chove muito durante todo o ano. Durante todo o ano, chove muito. Então, ou seja, não existiria. E aí eu comecei a me perguntar, caramba, e agora? Bom, já aceitei o desafio, vamos ver se realmente tudo isso é verdade. E aí, eu me deparei com alguma situação. O presidente Roosevelt, quando ele perde a reeleição, ele vem para o Brasil. Ele sai lá, o presidente Roosevelt, ele sai lá da América do Norte, navega até ali, é o sul do Brasil, o Rio da Prata, sobe ali o Rio Paraguai, até ali Ladário, Corumbá hoje, no Mato Grosso do Sul, e vai até Cáceres. E dali ele segue com o Marechal Rondon, para uma expedição que foi dita para o presidente Roosevelt ver a fauna e a flora. Mas ele veio, inclusive, com o seu filho. Então... Isso está tudo registrado. Isso é tudo registrado. Tudo que eu estou falando aqui é registrado. De fato, aconteceu. Uma das coisas que eu quero deixar bem claro aqui é que eu não sou de ficar viajando na maionese de fatos que, ah, pode ser, não pode ser, não. São fatos verídicos. E fatos que nós podemos comprovar indo no local. Eu não fiquei só nos livros, só estudando. Eu estive no local. Eu tive o privilégio de estar neste local. E constatar o que ali existe. E constatar o que a Dacla Pesquisas revelou de fato é real. De fato é real. E quando a gente chegou e fizemos essa infiltração nessas quadras, não nas quadras, mas nós tivemos que pousar com o helicóptero numa área descampada. Tem até um vídeo ali que depois a gente coloca que foi o momento do resgate. Nós ficamos três dias em sobrevivência literalmente. Deixa eu soltar o final do vídeo aqui para não perder o raciocínio. Então, olha só. Olha o tamanho dessas quadras aqui. Você está acompanhando meu mouse aí na tela, Fernando? Teu mouse, você está mexendo ele? Não estou vendo, não. Não, não, não. Tá, tudo bem. Então, olha só. Os desenhos simétricos deste local. E aí, o que eu me espantei, Fernando? É que depois, quando nós voltamos para fazer o planejamento operacional aéreo e nós vimos que o único local para pousar a aeronave ficava a nove quilômetros do início dessas quadras, dessas ruas, aí começaram os grandes questionamentos. Bom, qual foi o resultado do LIDAR? Que ninguém fala do LIDAR, né? O LIDAR lá da Amazônia Equatorial todo mundo fala. Mas o LIDAR que dá aquelas pesquisas fez, ninguém fala. Eu vou até ler para vocês aqui, ó. Eu estou com o laudo do LIDAR. A presença de traços retilíneos que se diferenciam dos padrões erosivos naturais da região, ou seja, os padrões erosivos naturais daquela região, não tem como, há milhões de anos, continuar naquela formação ali intacta. Porque, vamos pensar, a precipitação de chuva quando cai ali, era para lavar toda aquela terra ou se não tivesse nada ali, era para não existir mais. Indica um primeiro fato sobre a origem antrópica. Essa origem antrópica é que não é natural, foi feita por algo ou por alguém e das presentes estruturas. Fica nítido que os padrões erosivos atuantes na região durante bilhões de anos construíram formas bem diferentes do que aquelas que foram identificadas pelo método LiDAR. Ou seja, foi feito esse procedimento do LiDAR, o LiDAR Detector Range, ou seja, ele retira toda a vegetação e mostra só o solo, só a estrutura. E essa estrutura que o LiDAR revelou são exatamente esses quadrantes simétricos perfeitos. Só que ele está soterrado. Nós temos que lembrar que houve um dilúvio que soterrou e modificou todo o relevo de todos os continentes. Aí, continuando aqui na lei, é bem curto, Fernando. As redes de drenagem identificadas na região compõem o segundo fato, que indica a origem antrópica das formas identificadas. O terceiro fato que fortalece a hipótese da origem antrópica são as novas descobertas de traços urbanos feitos na região da Amazônia. Ou seja, está sendo revelado em muitos outros locais. Esse é mais um, só que, na minha opinião, o mais é revelador pelo tamanho, pela dimensão que ali existe. E essa imagem aqui também dá para ter uma dimensão diferenciada, né? Essa é uma imagem do Leider que mostra exatamente o que nós acabamos de ver ali com a selva. O relevo que se nota pelos milhões de anos, não seria possível manter esse tipo de estrutura. quando a gente fala estrutura, pode ser tanto piraminal, escalonada, como os incas, as tecas, está debaixo da selva. Então, olha a perfeição das linhas. Isso são formações antrópicas, não tem como a natureza formar isso. Então, ou seja, existe algo ali. Se sobrevoar aqui em cima, então. Exatamente. Nós estivemos exatamente em cima dessa que ela tem aí esse quadrado perfeito aí, mais no centro mesmo, no centro. Nós passamos por essa primeira, onde você está exatamente com o mouse, casseta aí. Nós estivemos exatamente aí em cima. Nós percorremos essas ruas, né? Eu vou colocar como ruas, porque, para a nossa surpresa, elas estão visíveis, né? Se você limpar ali um trecho, até porque a vegetação aí, ela é totalmente diferente. Ela fica em contraste com o resto da floresta. Quando nós chegamos e adentramos neste local específico, nós já sentimos a vegetação diferenciada, presença de rochas, Tem até algumas imagens mais para frente que a gente vai poder mostrar, né? de rochas e da floresta. Obrigado.